Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre degradação ambiental. Na verdade, nós já falamos um pouco sobre degradação ambiental em uma das aulas de introdução à biologia, em que eu mostrei para vocês que uma série de usos que nós fazemos dos recursos naturais dos serviços ecossistemas implicam em várias mudanças globais e essas mudanças globais, por sua vez, levam a impactos, inclusive sobre a nossa saúde e acabam interferindo no uso que nós fazemos desses recursos naturais. Naquela aula, eu também falei para vocês sobre os impactos do crescimento populacional humano sobre os ecossistemas e mostrei essa figura em que a gente tinha impactos locais e que esses impactos, na verdade, estão interligados, principalmente impactos relacionados à urbanização. Vários desses impactos, ou todos eles, na verdade, se relacionam também a impactos globais. Então, vários deles levam a alterações na qualidade e na quantidade de água, outros levam a mudanças globais, como aquecimento global, outros estão relacionados à biodiversidade, na verdade, todos estão relacionados à perda de biodiversidade, que se, então, a gente vê que impactos locais estão interligados entre si e todos eles têm potencial de se relacionar a impactos globais. Na verdade, qualquer que seja a escala do impacto que a gente está falando, ocorre alteração na estrutura e no funcionamento dos ecossistemas. Quando a gente fala em estrutura, nós estamos falando em riqueza de espécies, em equitatividade, em diversidade, ou seja, as espécies presentes e as suas abundâncias. A gente pensa também no impacto sobre o tamanho populacional. Quando a gente está falando em funcionamento do ecossistema, lembrar sempre que nós estamos tratando de fluxo de energia e ciclos biogeoquímicos. Bom, mas hoje eu quero tratar mais especificamente sobre a introdução de espécies exóticas, quais as consequências para o ecossistema e mostrar alguns exemplos para vocês. Então, quando nós falamos em introdução de espécies exóticas, essa introdução pode ser intencional, como, por exemplo, quando a gente usa espécies para alimentação humana ou para alimentação de animais, a gente também pode trazer espécies intencionalmente pensando no lazer, pesca esportiva é um exemplo bastante comum, ou a introdução de vegetais para a produção de celulose e papel, como o eucalipto, pinheiros aqui no Brasil, ou ainda uma outra introdução intencional é a gente trazer de outros locais animais para usar como animais de estimação. E ainda uma outra introdução intencional é quando nós trazemos várias espécies de plantas de outros locais para usar em paisagismo. Acontece que muitas vezes esses animais e plantas que nós trazemos intencionalmente acabam trazendo junto com eles doenças, parasitas, ou seja, outras espécies associadas que acabam entrando nos ecossistemas de maneira acidental. Quando nós falamos em espécies exóticas, não precisam necessariamente ser espécies de outros países. Pode ser espécies aqui mesmo do Brasil, mas que são originárias de outras regiões e são introduzidas em regiões em que não ocorrem naturalmente. Bom, então, quando a gente fala em espécie exótica, uma preocupação grande é a possibilidade dessa espécie se tornar invasora, ou seja, se espalhar rapidamente em um determinado ambiente e começar a trazer uma série de impactos, tanto no funcionamento como na estrutura do ecossistema. Para uma espécie exótica se estabelecer em um determinado local, primeiro ela tem que vencer uma barreira geográfica, ou seja, ela tem que ser introduzida nesse local. Depois, ela pode ser introduzida, mas não encontrar condições adequadas para viver ali. Se ela encontra condições adequadas, ela se estabelece e pode haver crescimento populacional. E uma terceira barreira seria a barreira de dispersão. Uma vez que ela se estabeleceu, se ela tiver condições próprias de alcançar grande tamanho populacional, de se reproduzir rapidamente e ocupar grandes áreas, então ela se torna uma espécie invasora. Bom, e o sucesso da espécie exótica no ambiente, no novo ambiente que ela foi introduzida, vai depender da vulnerabilidade do sistema à invasão. Se ele tem micro hábitos a serem ocupados por essa espécie, se existem espécies que controlam essa nova espécie que está chegando, ou seja, se ela vai sofrer predação, competição. E, na verdade, quanto mais alterado o ambiente, maior a possibilidade de uma espécie exótica se tornar invasora. Mas isso também depende da taxa de inoculação da espécie. Por exemplo, se ela chegar uma vez nesse novo ambiente, pode ser que não haja grandes problemas. Mas se ela for introduzida continuamente, em um determinado momento ela pode sim se tornar invasora. Bom, e quais os problemas potenciais dessa espécie se tornar invasora? Primeiro, ela pode trazer degradação ambiental, pode alterar a estrutura e funcionamento do ecossistema. Junto com ela, como eu já disse, podem chegar espécies parasitas e doenças e pode, inclusive, haver prejuízos econômicos. Então, eu vou mostrar agora uma série de exemplos para vocês. O primeiro deles, eu queria contar um pouquinho sobre a inauguração de um canal que ligou os grandes lagos norte-americanos ao Oceano Atlântico, que é o canal Erie, ligando o lago Erie ao Oceano Atlântico. E o que aconteceu nesse momento? Houve uma cerimônia, em 1825, em que uma barcaça saindo do lago Erie foi para o Oceano Atlântico, levando água desse lago para ser despejada no Oceano Atlântico. Ao mesmo tempo, a água de vários grandes rios de todo o mundo foram trazidas para o porto de Nova York e também, nessa cerimônia, foram jogados, os frascos foram despejados nesse porto. E o barco que retornou para o lago também levou a água do Oceano Atlântico para o lago. Então, atualmente, existem cerca de 190 espécies exóticas nos grandes lagos americanos, muitas delas causando grandes problemas aos ecossistemas. Então, isso, na verdade, essa introdução de espécies exóticas começa desde antes, desde antes, desculpem, com as grandes navegações e que, acidentalmente, muitas espécies podem ter sido levadas de um lugar para o outro, mas também espécies que eram comumente utilizadas como alimento na Europa, por exemplo, foram trazidas para o Brasil, por exemplo, durante a colonização. Vou mostrar um exemplo para vocês da introdução do Tucunaré em uma represa que é conhecida como Lago Gatum, no Panamá. No final da década de 1960, um empresário levou larvas do Tucunaré para o Panamá para criar na sua empresa, em um pequeno lago que ele tinha, para os seus funcionários pescarem e se divertirem. Acidentalmente, durante uma enchente, os peixes escaparam e alcançaram o rio Chagres, que é o rio que foi represado para a formação do Lago Gatum. E como vocês veem, rapidamente, o Tucunaré foi ocupando toda a represa. Essa figura aqui mostra a cadeia alimentar no Lago Gatum, antes da presença do Tucunaré e essa aqui é depois da presença do Tucunaré. Então, seis das principais espécies de peixes foram eliminadas, uma sétima teve sua população bastante diminuída e a gente vê que, na verdade, agora a gente tem o Tucunaré, que é um predador de topo. Esse aqui são jovens do Tucunaré, então a cadeia alimentar ficou bastante simplificada com a introdução acidental, no caso, desse predador de topo. Um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês é sobre o caramujo maçã dourada, que foi introduzido nas Filipinas como uma forma de produção de alimento. Ele é originário da Bacia Amazônica. Então, ele foi introduzido no início da década de 1980 nas Filipinas como uma forma de ter um alimento altamente proteico para pessoas mais pobres, mas também a ideia que essas pessoas fossem criar esse caramujo para vender como um escargot, baseado no princípio de que ele cresce muito rapidamente, as populações aumentam rapidamente. Só que esse caramujo fugiu de controle e começou a atacar os arrozais, que significam a principal fonte de alimento para as pessoas nas Filipinas. E a novidade logo não foi mais interessante para as pessoas que compravam como escargot, e eles pensavam também em exportar para a Europa, para a América do Norte, mas as condições em que essa espécie era produzida nas Filipinas não atendia os mercados externos, e então eles ficaram com um grande problema, que é a invasão dos arrozais e de uma quase impossibilidade de controlar o crescimento da população desses caramujos. Molusquecida não funciona bem, além de serem caros, e as pessoas que criavam os caramujos não terem como pagar esses molusquecidas. Existem uma série de outras tentativas, como por exemplo secar o terreno, mas aí os caramujos se enterram no sedimento e podem ficar meses ali, até que quando a água volta eles retornam à vida normal, se reproduzindo grandemente. Então estão completamente fora de controle, trazendo grandes problemas econômicos à população. Assim como nós mandamos, da América do Sul, nós mandamos o caramujo maçã dourada para um outro local, nós recebemos uma história bastante parecida ao caramujo gigante africano, que foi introduzido no Paraná por volta de 1978, e a história é bastante parecida com a do maçã dourada. Seria uma forma alternativa de ter um escargot que cresce mais rapidamente do que o escargot original, tem a reprodução bastante intensa e além disso ele é maior, então produz mais carne. Mas de novo, as vendas não tiveram sucesso, os caramujos acabaram escapando para a natureza, ou muitas vezes os próprios produtores jogaram fora porque não tinham mais interesse e tem causado grandes impactos ao meio ambiente, inclusive atacando áreas agrícolas, inclusive representando problemas de saúde pública, porque eles são hospedeiros intermediários de vermes que causam doenças à população humana. Então vejam aqui, frutas de mamão como são atacadas por esses caramujos. Um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês é o mexilhão dourado, que foi introduzido, vindo da Ásia, na América do Sul, acidentalmente via água de lastro de navio, quando começou o comércio da América do Sul com os ditos países tigres asiáticos. Então, o mexilhão chega na bacia aqui do Rio do Prata, no estuário do Rio da Prata, por volta de 1991, e aí vocês veem o caminho dele pela América do Sul, chegando por duas vias a partir dessa entrada em 1991, uma aqui pelo Rio Paraguai e outra Rio Uruguai, bacia do Rio Paraná. E rapidamente chega próximo ao Pantanal. Uma outra via, uma outra rota de invasão ocorreu aqui em 1998, no estuário aqui da Lagoa dos Patos. Mas vejam, rapidamente esse mexilhão alcançou o Brasil, né, aqui pelo Rio Paraná. E como é que isso acontece? Esse mexilhão, as larvas são planquitônicas, então podem ser levadas por qualquer água, um pescador que pescou e levou o peixe dentro de um saco d'água, ele pode levar essas larvas para outros locais. E os jovens e adultos são césseis, então eles também podem ter subido esses rios fixos, por exemplo, em embarcações. E é bastante complicado o controle do mexilhão dourado também, porque a larva, além de ser rapidamente carreada para outros locais, o adulto também é fixo e se fixa em qualquer tipo de substrato. Então, aqui é um trabalho que a gente fez em uma represa no rio Tietê e vejam, a gente colocou esse substrato artificial como rapidamente, em um ano, todo o substrato estava ocupado e os mexilhões acabam se fixando sobre eles mesmos. Isso leva a grandes impactos econômicos, por exemplo, nessa hidrelétrica em que eu trabalhei, porque os mexilhões se fixam em tubulações, se fixam nos filtros d'água, que filtram água antes dela chegar da turbina, de modo que de quando em quando você tem que parar a turbina para fazer raspagem e limpar esse material todo. Mas não são só questões econômicas aí envolvidas. A gente tem a fixação desse mexilhão sobre a nossa própria fauna nativa. Então, por exemplo, vejam, aqui é um crustáceo de cerca de 3, 4 centímetros, o adulto, e aqui um indivíduo similar em que os mexilhões estão fixos sobre a sua carapaça. Veja aqui a perna, né? Aqui de fora. Ou então, eles se fixam sobre os nossos bivalves nativos. E o que acontece quando uma porção de mexilhão se fixa sobre esse bivalvo? Ele não consegue abrir a válvula para se alimentar e para respirar, acaba morrendo. Nessa figura aqui, vocês têm o tubo digestivo de um peixe aberto e lotado de mexilhão. Então, o que acontece? Os peixes nativos encontram muito alimento, se alimentam desses mexilhões, só que eles não conseguem digerir esse material. Então, nessa represa que eu trabalhei, foi inclusive notada queda do tamanho de populações de vários peixes que viviam ali. Bom, e finalmente, eu queria ainda falar para vocês que muitas das nossas unidades de conservação sofrem com a invasão de espécies exóticas. Aqui são só alguns exemplos, né? O lírio d'água. Essa palmeira australiana que foi trazida para o Brasil é usada muito aqui na cidade de São Paulo como uma espécie para paisagismo. E, na verdade, tem invadido as nossas reservas naturais aqui e competido com as palmeiras nativas. Essa tartaruga, ela foi trazida como um pet, um animal de estimação e a hora que os donos não querem mais, simplesmente põem num lago, num parque, por exemplo, porque acho que esses animais vão ficar bem, realmente ficam muito bem, porque não encontram competidores ou predadores, mas acabam competindo com a nossa fauna nativa. Então, só para terminar, o que é importante lembrar dessas espécies exóticas quando se tornam invasoras, que são espécies com um grande potencial reprodutivo, crescimento populacional bastante rápido, quase que aquele crescimento do modelo exponencial, porque não tem nenhum controle natural, não tem predador, não tem competidor, e encontra alimentos e espaço facilmente, são espécies euriecas, então vivem bem em uma grande amplitude de fatores ambientais, então os limites de tolerância é bastante amplos, então vivem bastante bem e, realmente, depois a questão é como controlar essas espécies exóticas. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Eu queria só, então, lembrar para vocês que vocês já têm um material aí de degradação ambiental na apostila de uma das aulas de introdução à biologia, que é interessante que vocês leiam esse material, ok? Obrigada mais uma vez. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto